Pela alegria, pela saúde, até pelos torpeços que nos ensinam a viver. Vamos levantar um pouquinho só pra gente se encargar. Debaixo do seu aló, misericordioso, babá me dá proteção, escuta minha oração. Me guarda com seu aló, me guarda todo esse pão. Me guarda com seu aló, me guarda todo esse pão. Me guarda com seu aló, me guarda todo esse pão. O ar que alimenta o fogo, a chuva que molha até o cajado pra chuva. Me guarda com seu aló, me guarda todo esse pão. O ar que alimenta o seu aló, me guarda todo esse pão. O ar que alimenta o seu aló, me guarda todo esse pão. Debaixo do seu alá, misericordioso, para a vida que eu peço, escuta a minha oração, me guarda com seu alá, me guarda com seu amor, me guarda com seu amor, me guarda com seu amor. Aparecido de novo, é por isso que faz a guerra, que alimenta o fogo, a chuva que molha a terra, a joia do seu cachorro, só pode me estendar, me via a minha dor, enquanto pila o pilão, dói o peito de um pão, tocando seu vinho de chá, a soma de cem é um bom, Debaixo do seu alá, misericordioso, para a vida que eu peço, escuta a minha oração, Música 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 Música